Fala galera, meu nome é Janderson Almeida, eu sou produtor musical e guitarrista e nós estamos aqui para fazer um vídeo bem legal com esses amplificadores maravilhosos da Vox e se você tiver interesse, vem comigo! E se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui embaixo, ative as notificações e deixa aquele like top Vamos lá! Então galera, esse é o Vox AV30, é um amplificador bem moderno A primeira impressão que eu tive dele, o acabamento dele é sensacional, muito moderno, bem vintage Curti demais, ele tem essa curva aqui, é bem diferente dos amplificadores convencionais que a gente é acostumado a ver da Vox Aqui você tem dois canais, então se você não está usando pedaleira, você tem como usar um timbre diferente no canal A, por exemplo e outro timbre no canal B, bem legal Você tem aqui o input, você tem a entrada do foot switch que consegue controlar isso Então galera, estou usando aqui uma Gratch 5422, uma semiacústica E aqui a gente está microfonando esse amplo com SM57, o clássico Ele está entre o meio e a borda, porque quanto mais para a borda você tem mais grave, né? E quanto mais no meio, mais agudo Então eu achei o meio termo ali que me agrada bastante Que é esse som aqui E é importante ressaltar que para mim o amplificador já tem que soar bem, estando em flat Eu não gosto de mexer muito na equalização dele E eu realmente estou muito impressionado com esse amplificador Vou mostrar para vocês A gente está na função clean 1 Então é esse som É quase um super clean Eu estou apaixonado nele Ele consegue chegar em um drive de primeiro estágio muito legal Bom galera, seguindo para o clean 2 aqui agora Muito bom Se você aumentar mais o ganho dele Abaixando o volume de saída aqui Ele dá um drive de primeiro estágio Que é muito característico do Vox Maravilhoso para mim Muito legal Voltando o ganho aqui para a meia-dia, né? Flat A gente tem o Crunch 1 Muito legal também Temos o Crunch 2 Ele tem um agudo mais bonito Me agrada mais Agora a gente vai para o V Drive 1 Muito legal Vamos para o V Drive 2 Talvez o V Drive que eu mais gostei É bem a linha do TS9 Do Tube Scream E bem característico do Vox Isso tudo a gente só está fazendo com o Amplificador Só com o Drive de Amplificador A gente não está passando para o Pedal nenhum E vocês já podem dar uma sacada aí Que está muito legal Vamos para o High Gain 1 Muito legal Muito quente O som Ele é bem vivo Ele lembra muito Os Plexos, né? Apesar de ser um Vox Eu curti demais E é incrível como você consegue tirar uma sonoridade bem moderna Apenas com o Amplificador Estou realmente impressionado Vamos para o High Gain 2 E o último Opção Vamos lá E é incrível como você consegue tirar uma sonoraidade bem moderna É incrível, eu realmente estou bem impressionado com esse amp O que ele pode proporcionar Desde o super clean A algo mais saturado E lembrando que o gain que eu coloquei em meio dia Eu não estou saturando muito Então ele é um amp muito eclético Muito legal Vou para a parte das modulações Vou colocar no clean 2 Para ser mais específico Vou ligar o chorus dele Um chorus bem raiz, bem legal Agora vamos para o delay aqui É um delay bem legal Ele é simples Mas se comporta muito bem Ele é um tape delay Bem fechadinho Vou tocar aqui para vocês Legal demais Temos aqui um reverb Um spring Para ser mais específico Muito legal também Basicamente é isso Como eu disse Aqui tem um corte de agudo Vou mostrar para vocês Na prática aqui Vamos lá Corte de agudo Não sei se vocês conseguiram sacar aí Mas ele corta as frequências altas ali Temos o corte Eu gosto de usar ele Com o agudo mais aberto mesmo Porque eu amo agudo Claro que tudo no seu lugar Tudo certinho E temos o corte grave E temos o bias Como eu disse O bias ele mexe na onda da válvula Então mais para a direita Ele é um som mais vintage E mais para a esquerda Ele é um som moderno Eu particularmente Eu curti o vintage O lado direito No caso eu achei Muito top E temos o reactor aqui Que ele modifica o grau De abafamento Do amplificador E o som Mais para a esquerda Ele soa mais flat Um som mais fechadinho Mais para a direita Ele é um som mais Na minha opinião Mais agudo Mais cleanzão Achei bem mais bonito Pelo menos para mim Se liga Esquerda Recapitulando Esquerda Galera Eu quero agradecer Os meus amigos Da Pride Music Que é a importadora oficial Da Vox Aqui no Brasil Essa marca conceituada Que todo guitarrista conhece Eu estou impressionado Com essa linha de produtos Que a Citron Instrumentos Musicais Que é a nossa parceira Aqui de muito tempo Trouxe para mim Testar esses Maravilhosos amplificadores E o conselho Que eu dou a vocês É sempre comprar Produtos originais Com garantia Com nota fiscal Que aí você evita Problemas futuros Beleza Então é isso Se você gostou desse vídeo Comenta aqui embaixo Deixa seu like E até uma próxima Tamo junto E até uma próxima E aí E aí E aí